E aí pessoal, tudo bem? Bota mais um vídeo hoje na cidade de Bombinha, Santa Catarina. Vocês são todos os valores que nós pagamos aqui. Então pessoal, bora andar aqui na orla dessa primeira... Hoje eu quero fazer um vídeo bem dinâmico pra vocês. Essa é a segunda vez que eu venho aqui na praia de Santa Catarina pra vocês ficarem bem sintonizados aqui com a vibe dessa cidade, que é muito legal. Eu sempre gosto muito e espero que vocês gostem do vídeo de hoje. Mais uma coisa que eu vou falar pra vocês são todos os valores que nós pagamos aqui nessa viagem pra vocês ficarem ligadinhos aí nos valores, se vocês quiserem fazer esses passeios também, tá? Então pessoal, bora andar aqui na orla dessa primeira praia aqui. Vou deixar o nome aqui embaixo pra vocês e vou dar os meus pareceres aqui nessa praia. Gosto muito dessa praia de cá. É a praia que eu mais gosto de ficar, eu particularmente. Tem três praias principais aqui. A primeira, assim, quando você chega na cidade, é a praia do meio que é mais madalada e essa praia do lado de cá, que é uma praia com águas. Tem um lado da praia que são águas mais agitadas, do lado de lá são águas mais calmas. Tá, mas é uma praia muito gostosa de ficar, porque você fica assim mais à vontade, né? Digamos assim. Gosto bastante de ficar aqui. Olha, desse lado de cá, vai ter, você vai encontrar alguns restaurantes. É um lugar mais de apartamento, mas se você não vai encontrar aqui, relógio, se você quiser fazer compra, você tem que fazer compra lá no centro. Uh, quase que a monta me levou, socorro. Então, pessoal, essa praia aqui é muito legal. Vou fazer algumas de mais aqui pra vocês e bora pro passeio. Galerinha, e olha a cor desse mar. Tá lindo demais, não tá não? Olha só. Já imagina aqui, galera. Vocês aqui sentados. Vocês aqui nesse sol gostoso. Cardápio. Começar aqui pelo cardápio da Orla aqui. Olha aqui pra vocês verem. Que legal a variedade que eles têm aqui e os valores, ó. Bastante coisa, muita variedade. Bem legal. E, pessoal, valores de cadeira e guarda-sol aqui pra vocês querem saber. Guarda-sol deles aqui, ó, tá saindo aí em torno de 60 reais o dia todo, tá? E cada cadeira, 10 reais o dia todo. Pra você ficar aqui, ó, tranquilinho na sombra, aqui curtindo sua praia. E esse aí, pessoal, foi o meu grande momento que eu entrei no mar. Que água gostosa que tava, gente do céu. Ai, que delícia que é, né? Tomar um banho de mar, né? Cara, é pra lavar o coração e a alma, né? Um banho desse aí, delícioso. E aquela corridinha, né, pessoal, que é de lei na Orla, né? Nunca deu uma corridinha aí na beira da praia, né? Gostoso demais. Os doguinhos praianos que não pode faltar. E esse aí, pessoal, é um ótimo passeio que vocês podem estar fazendo por lá. É muito legal, muito radical. E, ó, 25 minutos leva até 10 pessoas, 149 reais. E esse aqui, pessoal, é um mirante de bombas. Olha, é lugar lindo, maravilhoso. Dá pra você fazer umas fotos lindas e não tem nenhuma taxa. Esse aqui, pessoal, é um portal de bombinhas. Já anoiteceu por aqui e eu fui passear com vocês pela Orla. Olha só que lindo que é por lá. É isso aí, Brasil. Essa é a praia do Mariscal, onde a gente ficou hospedado. Olha só, uma quadra só da Orla. Pessoal, aqui tem uma passarela que leva pra praia mais badalada que tem aqui em Bombinhas. E essa passarela dá toda a volta pela praia. E à noite é muito legal porque fica com essa iluminação aí. E fica muito chique de você passear lá e tirar foto à noite. E olha só que curioso esse pescador aí à noite com essa vista maravilhosa. E essa isca luminosa. Gente, achei chique demais. Mas já amanheceu o dia, outro dia, pessoal. E olha, eu fui levar vocês bem de manhãzinha pra dar uma volta lá de novo na Orla. Pra vocês verem como que é lá de dia na Praia do Mariscal. Olha só que solzão lindo pela parte da manhã, gente. É incrível. E essa energia, pessoal, que é você estar em contato com o mar. Essa imensidão de água. Não tem explicação. Só vivendo pra poder sentir essa energia que o mar entrega pra gente. O respeito e admiração que eu tenho pela natureza é sem igual e sem tamanho, pessoal. Eu fico assim, eu me canso de ficar maravilhada. De como que tudo foi formado, né? De cada gotinha, né? A composição de tudo e a união de tudo. A perfeição que a natureza nos entrega. E essa passarela, pessoal, que fica aqui na Orla da Praia do Mariscal, ela foi pensada pra isso, né? Que é pras pessoas terem espaço de caminhar, de usufruir, de sentir mesmo a energia do mar, do sol, né? Pode ver que não tem prédios aqui na Orla. Então isso daqui, pessoal, é muito legal. Porque você tem uma visão ampla dos lugares aqui e do horizonte do mar. E aqui, pessoal, na parte de cima das ruas, olha só, tem uma ciclovia aqui, que é muito legal de andar por aqui. Olha o barulho dos passarinhos, pessoal. É um lugar muito calmo e abençoado. Eu gostei muito de andar por aqui. Nossa, eu não queria nem parar de passear por ali. Apesar das lojinhas até estarem fechadas, eu queria até mostrar pra vocês, mas não deu. Só ia abrir 10 horas, pessoal. Aqui, a pousada que a gente ficou. Olha que charme que é, pessoal. Aqui o espaço é bem amplo, pessoal, com bastante verde. Várias vagas pra carro aí. Olha só, que legal. E essa daqui, pessoal, é a parte que eu mais gostei. Uma área de churrasco. Olha esse detalhe dessa mesa aí, com esse centro, que é uma árvore, com esse tampo de vidro. Que legal. Achei muito legal. Aqui, ó, esse refrigerador. Pegue, pague. Refrigerador da honestidade. Você mesmo pega ali o seu produto. Já tem os valores. Você mesmo faz o Pix. Olha aí os valores. É só você mesmo pegar e fazer o seu Pix. E agora, pessoal, vou subir lá em cima pra mostrar pra vocês. Olha o nosso apartamento. Esse aqui é só a varandinha da área de fora. Olha que charme que é aqui, pessoal. Eles cuidam muito dos detalhes. Pra gente se sentir bem aconchegante mesmo, sabe? Cada cantinho. É muito bonito, cara, ficar por aqui. As fotos ficam lindas aqui. Acabei fazendo as imagens da parte interna, pessoal. À noite, mas vai dar pra vocês ver tudo certinho. Olha só. Começando por aqui, tá? Olha, uma cama com colchão extra, cama sofá, uma mesa com quatro cadeiras, TV, micro-ondas, geladeira, fogão, armário com louça, quarto pra casal, pessoal. Ar-condicionado. Tem tudo por aqui, viu, pessoal? É muito legal. E esse aqui é o banheiro. Tudo muito cheirosinho, organizado, gente. Muito limpo. E amanheceu de novo, pessoal. Eu corri lá pra Orla, pra eu me despedir, porque já tava quase na hora de ir embora. Então, eu fui lá pegar mais um pouquinho dessa energia maravilhosa do mar. Olha só, pessoal. Não tem igual. Recomendo fortemente pra vocês que vão à praia. Você que nunca fez, se esforce. É uma experiência inacreditável. Eu já fui várias vezes. Eu não me canso de ir, pessoal. É um renovo cada vez que eu visito esses lugares de mar. E olha só, pessoal. Vou ficando por aqui. Curte e comenta bastante aqui nesse vídeo. Olha, fiquem aí com algumas imagens do vídeo que eu gravei lá em Cachoeira Dourada, pessoal. Ficou muito legal esse vídeo lá. É muito legal nessa cidade. E olha, gente. Menos rotina, com mais roteiros na vida de vocês. Fiquem com Deus. E pra viajar, ó, basta estar vindo, tá? Tchau, tchau. Até o próximo vídeo.